O efeito manada é o nome dado pela psicologia para definir a tendência que o ser humano tem de seguir a multidão, de se comportar igual todas as outras pessoas na sociedade, na maioria das vezes sem nem perceber ou sem saber o porquê. Esse nome é dado pela semelhança com o que acontece no reino animal. Os membros das espécies que vivem em comunidades tendem a seguir os animais mais fortes, geralmente motivados pela necessidade de proteção, porque juntos esses animais têm muito mais chance de sobreviver ao ataque de um predador. E como isso também acontece com o ser humano, esse nome é usado para se referir a esse comportamento. Mas em se tratando do ser humano, isso não acontece por mera questão de sobrevivência. E os efeitos disso podem não ser tão positivos. Antigamente sim, lá na antiguidade, na pré-história, as pessoas sobreviviam, justamente fazendo o que todo mundo fazia. Andando em grupos, não comendo o que outras pessoas não comiam, porque aquilo poderia fazer mal, não fazendo coisas que outros não faziam. Aí até dá para dizer que era questão de sobrevivência. O ser humano fazia como qualquer outra espécie animal do planeta. Mas à medida que a sociedade foi evoluindo, com o tempo isso passou a ser feito menos por questão de sobrevivência e mais por questão de uma necessidade social, de pertencimento a um grupo. O ser humano tem esse desejo, consciente ou não, de pertencer a um grupo, uma tribo, um clã, porque através desse pertencimento, ele se sente amado e acolhido. O ser humano procura segurança emocional fazendo o que todo mundo faz. Porém, a consequência disso acaba sendo uma gradativa perda da consciência individual. As pessoas acabam aderindo a comportamentos padronizados. Se vestem igual, falam igual, até o ponto em que a individualidade se extingue. Muitas vezes isso acaba levando até a coisas desumanas, como o surgimento do nazismo, por exemplo. Ali você tinha milhares de pessoas pensando o igual, com uma mente unificada, de modo que a individualidade daquelas pessoas ali deixou de existir. E todo mundo fazia o que todo mundo fazia, pensava como todo mundo pensava. E nem se dava conta disso, nem sabia por que esse fenômeno acontecia. Então o efeito manada acarreta muitas e muitas consequências. A maioria fica presa nisso porque nem sabe desse fenômeno. Mas a partir do momento que a pessoa sabe, ela já começa a se atentar mais para comportamentos padronizados e busca fugir disso. Exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo para começo de conversa. Quando a gente é criança, a gente ouve muito, principalmente da nossa mãe, que não é porque todo mundo faz uma coisa que você tem que fazer. Quando a gente pede alguma coisa, a mãe não deixa, a gente argumenta que ah, todo mundo faz, todo mundo vai naquela festa, todo mundo não sei o que, o que ela fala? Você não é todo mundo. E essa frase, ela é de uma sabedoria sem tamanho, vocês nem fazem ideia. Mas, ao mesmo tempo, ela é um paradoxo, porque as mães, ao falarem isso, também estão sendo impulsionadas pelo efeito manada. Porque elas falam isso porque ouviram a mãe delas falando para elas quando crianças e agora estão repassando, ou ouvem outras mães. E aí fica nesse ciclo infinito. Mas, apesar disso, essa frase é de uma sabedoria sem tamanho. Embora seja oriunda do próprio efeito manada. Mas, o motivo pelo qual o efeito manada deve ser evitado é porque esse efeito não é racionalizado. Ele é puramente emotivo. Ele é um comportamento irracional. As pessoas não sabem por que estão agindo de uma determinada maneira, pensando algo, falando algo. Mas estão. Existe um experimento nesse sentido, que é o experimento de ASCII. Um experimento de conformidade. Que as pessoas se conformam com determinada situação. Esse experimento foi feito em 1951 por um psicólogo chamado Solomon Asch. Não tenho certeza de ser assim que pronuncia ASCII, ESCHII, sei lá, mas... Se escreve desse jeito aqui. E o experimento consiste em fazer as pessoas mudarem de opinião e até mesmo de percepção da realidade. Ele foi feito com mais de 100 participantes que foram colocados um após o outro em grupos pequenos, de 5 a 7 pessoas. Nesses grupos de 5 a 7 pessoas, todos os outros sabiam do objetivo do experimento. Mas sempre tinha um que não sabia. Ou seja, era sempre uma pessoa só sendo testada de cada vez. Todos os outros do grupo eram atores. Eles foram contratados para aquilo. E ao grupo sempre era mostrado um cartão com uma linha e outro cartão com 3 linhas de tamanhos diferentes. Então, todo mundo tinha que dizer qual das 3 linhas era do mesmo tamanho daquela primeira linha separada. A pessoa sendo testada sempre dava a resposta por último ou penúltimo. Nas duas primeiras vezes, a pessoa sendo testada e os outros participantes davam a resposta certa, óbvio. Aí, depois da terceira, quarta vez, os atores eram instruídos a darem a resposta errada de propósito. Logo de cara ainda, a pessoa sendo testada se mantinha firme. Não, pô. Eu sei o que eu tô falando. E os atores continuavam dando a resposta errada de propósito. Até que depois de mais duas ou três rodadas, a pessoa sendo testada começava a dar a mesma resposta dos outros. Um. 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 Uma vez, a resposta correta é dois. Mesmo com insegurança, mesmo achando que aquela resposta estava errada, a pessoa pensava, pô, sei lá, vai que tem alguma coisa que eles estão vendo e ou não. O Asker descobriu que nem todo mundo cede a esse tipo de pressão. Alguns participantes se mantiveram firmes, mas a maioria seguiu os outros, mesmo achando que estavam errados. Na verdade, depois de um tempo, a pessoa começa a pensar que talvez a errada seja ela, não os outros. Já que todos os outros estão de acordo, já que todos estão falando a mesma coisa, talvez eles é que estejam certos. E isso acontece na nossa sociedade diariamente. As pessoas tendem a seguir a maioria, nem sempre é por achar que a maioria está correta, mas pelo simples fato de ser a maioria. É igual na historinha infantil da Maria vai com as outras, que a gente aprende quando era criança. Tanto que isso se tornou até uma expressão, né? Quando a gente vê alguém desprovido de personalidade, que faz o que todo mundo faz, a gente fala, Não, Maria vai com as outras. O problema é que 90% das pessoas da nossa sociedade são Maria vai com as outras. Então isso acaba gerando consequências incalculáveis na nossa sociedade. E isso continua acontecendo, porque acontece de forma inconsciente. Por isso é necessário conhecer não apenas o efeito em si, mas as consequências dele. Conhecendo, a gente se liberta um pouco. Tem um outro experimento legalzinho nesse sentido, que eles também usam atores. Na verdade, na psicologia, essas dinâmicas de grupo são poderosíssimas e ajudam a compreender muita coisa. Mas nesse, eles colocam uma moça junto com vários atores numa sala de espera. Aparentemente, é de algum hospital, consultório, dentista. Eles não deixam claro exatamente, mas isso pouco importa para o experimento. E nessa sala de espera, sempre toca uma campainha. E sempre que toca a campainha, todo mundo levanta. Os atores, no caso, né? E nas primeiras vezes, a moça não levanta, porque nem sabe o que está acontecendo. Ué, esse povo louco levantando aí. Mas depois de um tempo, ela começa a levantar junto também. Sem nem saber o porquê. Aquele pensamento, se todo mundo está fazendo, deve ter algum motivo. Vou fazer igual. E isso continua. As pessoas vão entrando, sendo chamadas e... Isso continua até o momento que ela fica sozinha na sala. E ela poderia não levantar mais. Ela está sozinha, não tem ninguém vendo. Ela não sabe nem porquê está levantando. Mas ela continua. Para responder essa pergunta, nós montamos um experimento de câmera escutado para ver se essa mulher se levantaria no som do seu ritmo. Simplesmente porque todo mundo está. Você pode estar pensando que você nunca vai along com isso. Ou você? Depois de apenas três tempos, e sem saber porquê está fazendo isso, essa mulher está agora conformando perfeitamente com a grupo. Mas o que acontece se nós levamos a grupo? Elaine, por favor. Ok, agora ela está sozinha. A população está vazia e ninguém está assistindo ela, excepto as nossas camadas escutadas. O que você acha que ela vai fazer? E mais que isso, agora começam a chegar novas pessoas que não são atores. Vão ser testadas também e começam a levantar junto com elas, sem também nem saberem o porquê. Agora, veja o que acontece quando nós introduzimos um outro outsider que não conhece as regras. O que você acha que ela vai ensinar o novo cara o que fazer? O que você acha que ela vai ensinar o outro cara? Nós mantivemos as cameras rolam quando mais unsuspecting pacientes chegaram. Quando eu vi todos se levantar, eu senti que eu precisava de se levantar, senão eu sou, como, excluído. Depois que eu decidi ir com isso, eu me senti muito mais confortável. Conformidade é como se se socializam, mas também pode nos desenvolver mal hábitos ou repetir pastas wrongs. E é por isso que mesmo esse rebel, que não estava por isso, eventualmente se juntou os rancos. E a única coisa mais focante do que ver como facilmente a conformidade afeta a forma que você atua, é que as forças similas estão formando a forma que você pensa agora. Isso é efeito manada. A gente vê isso em todo lugar na nossa sociedade. Em hábitos, comportamentos, gestos, estilos, modas e, principalmente, em relação a ideologias políticas. Sejam elas de esquerda ou de direita, de centro, de cima, de baixo, tanto faz. As pessoas se agarram a ideologias e passam a defender aquilo com unhas e dentes. E a cada dia mais e mais pessoas aderem para não se sentirem excluídas. E também isso se intensificou tanto que até as pessoas de dentro de um determinado grupinho tentam te puxar para dentro dele. Então não é mais algo apenas externo que a própria pessoa começa a fazer de forma inconsciente, mas que fazem com que a pessoa faça. Isso fortaleceu o efeito manada. Ele passou por uma mutação. A pessoa quer te enfiar, goela baixo, hoje em dia, a ideia de que você tem que obrigatoriamente escolher um lado. E essa escolha não é tão livre assim. Eles querem que você escolha o lado deles, que eles consideram o certo. Senão já vem com frasinha pronta de Facebook falando que não escolher um lado é escolher o lado do opressor. Ficar quieto é ser conivente com as injustiças do mundo. E esse papinho todo que faz a pessoa se sentir culpada e acabar escolhendo aquele lado. Que não é o lado do opressor, mas... E no final a pessoa não teve muita escolha. Ela só não quis se sentir excluída e nem ser chamada de má. O pessoal fala, ah, mas aquele lado é o opressor. Tá todo mundo fazendo aquilo, então eu vou ficar desse lado aqui. Sem saber que tá seguindo a multidão também. Porque ficar no divisionismo já é seguir a maioria. Porque a maioria não é desse lado ou desse. Não. A maioria é do pensamento de que a humanidade é dividida e você deve escolher um lado. Esquecendo que somos todos irmãos. Que cada um de nós é único. Um universo. Com pensamentos e ideias diferentes. E a pessoa acaba escolhendo um lado. Baseado nisso. Achando que tá fugindo da multidão. Mas não tá. A minoria é justamente quem busca fugir desse divisionismo tudo. Tá. E eu não tô dizendo que a gente deva ignorar os problemas do mundo. Se enfiar dentro de uma caverna. Sermos egoístas. Ver alguém sofrendo cagar e andar pro próximo. Não. Não tô dizendo isto. Como diz naquela frase. Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, eu não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Aí já não havia mais ninguém pra reclamar. Então, o que estiver dentro do nosso alcance, a gente deve sim fazer algo pra ajudar o próximo. Lutar contra as injustiças. Fazer o que for possível. Pra tornar a sociedade um lugar melhor. Se vira alguma coisa errada, ir contra. Isso sim. Agora, tem uma diferença enorme entre fazer isso e ficar com guerrinha política ideológica. Uma diferença enorme. E, infelizmente, muita gente nem consegue ver essa diferença. Acha que o resto do mundo tá errado por pensar de uma maneira diferente. Apoiar um político X. Então, tenham em mente isso. O mundo não é essa coisa dual. Não precisa ser assim. 8 ou 80. Um lado tá certo, o outro tá errado. Não, gente. Preto ou branco, certo ou errado, assim ou assado. É possível experienciar tudo. Viver de tudo. Fazer um pouco de tudo. Ver o lado bom e o lado ruim de cada coisa. Justamente pra pegar aquilo que nos agrada e jogar fora o que não agrada. Esse é o famoso caminho do meio do Buda. Né? Não tender pros extremos. E ficar com guerrinha. Ideológica. Sabe? Não ir junto com a multidão só porque a maioria vai naquela direção. Simples. Tem gente até que problematiza isso e acha um jeito de pregar contra. Fala que tá errado. Diz que isso é ficar em cima do muro. Como se fosse uma coisa ruim. Eu digo que ficar em cima do muro tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Ah, outra frasinha. Oriunda do efeito manada que estão usando agora aí. Mas sabe qual o problema de ficar em cima do muro? Na verdade isso é até melhor. Porque é de cima do muro que você consegue ver os dois lados. Você consegue ver o quadro todo. Você vê o que um lado tem de bom, o que o outro tem de ruim. Você tem uma visão muito mais ampla. Então isso não deveria ser considerado algo ruim. É que isso aí é coisa do sistema. O famoso dividir para conquistar. Então eles tem que jogar um lado contra o outro. Isso vem desde lá da época do Império Romano. Divide et impera. E dois mil anos depois parece que a humanidade ainda não aprendeu a lição. Ainda tá andando em círculos. Ai, você tem que se posicionar. Quem ficar quieto tá sendo cúmplice. Quem não se manifesta sobre determinada coisa tá escolhendo o lado do opressor. Amigo, deixa as pessoas simplesmente viverem suas vidas, cara. Em paz, entendeu? Vai procurar ajudar o próximo. Fazer uma doação para instituições de caridade. Compra lá uma comida para um morador de rua. Dar água com ração para aquele cachorrinho que tá na rua. Vai doar um sangue. Sabe, vai fazer algo em benefício do próximo. Ao invés de ficar militando na internet discutindo política. São essas pequenas ações que mudam o mundo, de fato. Já diz o ditado, né? Ações falam mais do que palavras. As pessoas estão deixando de raciocinar. Isso me entristece tanto. Famílias, amigos, todos divididos por causa de uma polarização execrável. As pessoas vivem no automático e nem percebem. O ser humano é o único ser que pensa que pensa. É o único ser no planeta que tem a capacidade de raciocinar. Mas que não usa essa capacidade. Prefere viver no automático. A pessoa se mata por causa de política. Cria briga por onde passa. Acorda pensando em política. Almoça pensando em política. Caga pensando em política. Dorme pensando em política. O que acaba deixando a pessoa estressada, infeliz. E como se não bastasse ela viver dessa forma. Ela quer que os outros vivem assim também. A pessoa não consegue te ver vivendo em paz que te chama de criminoso. De passador de pano. De não sei o que. Fascista. Tudo que é nome vai e te cancela. E aí muita gente acaba cedendo a essa pressão. Para não ser excluído. E falar. Tá bom então. Vou deixar de ficar quieto. Vou me posicionar aqui. Eu lembro que uma vez a Anitta sofreu com isso. Acho que nas últimas eleições aí. Ela simplesmente falou. Vou ficar na minha. Não vou falar de política. Não quero nem saber disso aí. Ficar enchendo o saco tanto da mulher. Ela falou. Não. Você tem que se posicionar. Você tem que falar em quem você vai votar. E não queriam que ela se posicionasse. De uma maneira diferente do que eles queriam. Não. Queriam que ela se posicionasse de determinada forma. Aí ela acabou cedendo a essa pressão. Até porque tem que manter os patrocínios. Então. Essa é uma consequência do efeito manada. Irmãos. Paz. Agora. Como disse Jesus. Quando crucificaram ele. Eles não sabem o que fazem. Perdoe-os pai. Porque ele sabia que o pessoal ali não tava raciocinando. Só estava seguindo a multidão, indo pelo efeito manada Ninguém ali pensava por si mesmo E hoje é igual, dois mil anos depois, se ele voltar, vão crucificar o cara de novo Então, também o ser humano não gosta de estar errado Por isso age na emoção, por isso tenta sempre justificar suas ações Com base em crenças já pré-determinadas E que foram adquiridas de terceiros, sem uma filtragem Através do efeito manada Uma forma de evitar o efeito manada é justamente se abrindo para o contraditório Ver diferentes lados e pontos de vista E pensar em formar sua própria opinião, não adquiri-la de terceiros Coisa que todo mundo faz hoje, seja através da mídia ou de youtubers Que o próprio nome já diz o que são, né? Formadores de opinião Por isso que eu falo aqui para vocês questionarem tudo sempre Até eu mesmo Concordar com o que eu estou falando aqui, beleza Eu deixo aí várias possibilidades, várias visões sobre o assunto No máximo, separo um espacinho no vídeo para dar a minha opinião Mas sem impor Eu exponho a minha opinião E também não estou fazendo mais que a minha obrigação Não estou querendo dizer que eu sou melhor que os outros canais nem nada, não Porque isso é o mínimo Uma boa maneira de fazer isso é fazer igual naquela frase do Voltaire Ou melhor, que é atribuída ao Voltaire, né? Que tem gente que diz que ele não falou isso, mas eu não estava lá para ver, então... É, mas o que ele fala lá Posso não concordar com uma palavra do que você diz Mas defenderei até a morte seu direito de dizer Se mais gente pensasse assim hoje e colocasse isso em prática Não brigaria tanto por causa de política a ponto de desfazer amizade com um amigo de infância Brigar com um familiar E acima de tudo, se mais gente colocasse essa frase em prática As consequências do efeito manada seriam menores Mas não, o que o pessoal faz é querer calar a boca de todo mundo que pensa diferente deles Até através da aprovação de leis, se necessário for Sabe, então o certo a se fazer é isso Ir na contramão do que todo mundo está fazendo Essa é inclusive uma das principais lições de vida do Schwarzenegger Ele chegou onde chegou, viveu tudo o que viveu Justamente não seguindo a multidão Pô, o Caba saiu de uma vilinha pobre lá no interior da Áustria Pra ir morar nos Estados Unidos Virar campeão mundial de fisiculturismo várias vezes Virou um dos atores mais bem pagos de Hollywood Casou com o McKennedy Virou governador da Califórnia Tudo fugindo do efeito manada Ele deixa claro isso Inclusive já tem um vídeo sobre isso aqui no canal Que eu recomendo que vejam Eu vou deixar no card em cima aqui Ele fala que isso vale desde coisinhas simples Na nossa vida cotidiana Como por exemplo Sair do serviço E ao invés de pegar aquela via principal Que todo mundo vai Que fica um puta de um engarrafamento Pega um outro caminhozinho menor Que ninguém usa Nem que ele seja mais longo Porque o caminho mais longo Não tem ninguém usando Então você vai chegar em casa mais rápido Do que usando aquele caminho principal Que está engarrafado Que todo mundo quer ir ali Ou seja, seguir a multidão Ir no efeito manada Faz o caminho Garrafar tudo ali Fica parado Consequentemente demora mais Para chegar em casa Então isso é só um exemplo Essa dica vale tanto Para coisinhas pequenas assim Quanto para coisas grandes Que fizeram ele conquistar Tudo o que ele conquistou Decisões importantes de vida Outra consequência séria Do efeito manada É o uso de rótulos De forma automática Ninguém para e reflete Sobre o que está fazendo Por exemplo Como quando chamam os outros Hoje de fascistas Sem nem saber o que isso significa Eu mesmo já fui chamado Várias vezes aqui no canal De fascista Mas também já fui chamado De comunista De socialista De anarquista De capitalista Todos esses istas aí Mais um pouco Que daí me faz parar E pensar Pô Decidam aí Porque não tem como Uma pessoa ser tudo isso De uma única vez Por uma simples questão De lógica Então entrem em um acordo Qual o isto Vocês vão me chamar Eu mesmo Não me considero Nenhum desses Mas enfim Mas sabe Um termo que eu vejo Que estão usando bastante Também de um tempo para cá Principalmente por ocasião Do covid É negacionista Mas ninguém para Para refletir Sobre o real significado Meu Deus do céu Tem gente sim Que fala muita merda Que nega o óbvio Que até poderia ser chamado De negacionista Eu já vou falar Sobre esse grupinho Daqui a pouco Mas a maioria Que é chamado Erroneamente De negacionista É apenas porque Questionou algo Não fez nenhuma afirmação E aí recebe Esse rótulo infeliz Negacionismo Segundo a definição É negar a realidade Como forma de fugir De uma realidade desconfortável Mas é aí que eu pergunto Para vocês Que realidade? A realidade real Ou a realidade Que está passando na TV O jornalista falou Por que é Que aquilo tem que ser A verdade verdadeira? É só um questionamento Eu estou fazendo Não uma afirmação Mas por que? Isso é o suficiente Para virem e me chamarem De negacionista Mas E também a gente Que estuda espiritualidade Sabe que Realidade É apenas um conceito E a existência É Abstrata O universo é condensado E codificado Para que a nossa mente Através dos cinco sentidos Perceba o mundo A existência De certa forma Para viver aqui Então Esse é mais um termo Que está sendo usado Pela manada Pelo rebanho De forma automática Robotizada Mas que ninguém Reflete sobre Já começa que Negar a realidade Ou melhor Negar o que está Estabelecido Como a realidade É algo que foi feito Sempre em toda a história Por todos os grandes Cientistas Que pisaram nesse planeta E muitos filósofos também Galileu foi negacionista Einstein foi negacionista Newton foi negacionista Todos os grandes Cientistas Foram negacionistas Não porque negaram A realidade Mas porque negaram O que estava estabelecido Como a realidade A realidade Lá atrás Era que a terra Era plana Você não podia Criticar isso E contra Que você ia para a fogueira Tudo bem que tem Uma meia dúzia De atrasado Que defende isso Até hoje Mas é Como eu já falei Em outro vídeo Meu também É só ignorar Não é Não precisa odiar Terra planista Não Não concordo Mas vou Querer fuzilar O caboclo Só por causa disso Não Mas a realidade Na idade média Era que a terra Ficava parada E o sol Que girava em torno dela Era o centro do universo Foi necessário Negacionismo Para se saber que não Agora que a gente Passou pela pandemia Do covid-19 Uma das principais Orientações Foi lavar bem a mão Porque isso ajuda Isso é considerado um fato Mas a primeira vez Que alguém falou Que lavar bem a mão Evita a propagação De doenças O cara foi internado No manicômio Por dizer tal Absurdo Onde já se viu Foi um camarada Chamado Ignaz Semelweis Semelweis Ou acho que é assim Que pronuncia Às vezes o nome alemão É difícil Mas enfim Foi no século XIX Que ele falou isso Então E hoje No século XXI Numa pandemia Uma das principais Recomendações É lavar a mão Porque todo mundo Sabe que isso ajuda Uma orientação Em escala global E lá atrás Olha o que fizeram Com o cara Então Ele foi Negacionista Ser homossexual Já foi considerado Uma doença Era até chamado Homossexualismo Foi necessário O negacionismo Para dizer que não Que não é uma doença Apesar que tem também Uma galera mais conservadora Com mentalidade De idade média Que acha que é Ainda até hoje Também Mas Como eu disse É uma meia dúzia Mas então Sabe Um pouquinho De negacionismo Sempre foi necessário Para avançar A sociedade Eu não estou falando Só da covid Não Que foi onde Esse termo surgiu E ficou popular Mas Pelo visto Vão passar A usar esse termo Agora de forma Ampla Para tudo E todos Mas por ocasião Da covid Esse termo Ficou popular E Tudo bem Não estou falando Que Para a gente negar Que pessoas morreram Para a gente Negar as vacinas Não tomar Porque elas fazem mal Não estou Eu só estou criticando Esse comportamento De rebanho Que o pessoal Aderiu Essa modinha De chamar os outros De negacionistas Às vezes a pessoa Não está negando nada Ela só está questionando E ganha Esse rótulo De graça Jesus Cristo Foi um negacionista O Aristóteles Definiu a ciência Como um Conhecimento Demonstrativo Ou seja Um tipo de conhecimento Que pode ser Demonstrado Coisa que muitas vezes Não é hoje em dia Uma meia dúzia De cientistas Se fecha no laboratório Faz o negócio Lá Fala que foi assim E não demonstra Mas aí Já é outro assunto também Mas sabe Segundo Aristóteles A definição dele É um conhecimento Demonstrativo Que deve ser Demonstrado E com fundamento Em observações Análises E experimentos Levando em consideração As mais diversas Hipóteses Sobre aquele assunto Ou seja Não é assim E pronto Tem que se considerar Várias hipóteses Aí vem O militante De Twitter Hoje E diz que o Aristóteles Então Era um negacionista Então esse termo Nada mais é Do que uma manipulação Ideológica De modo que Para não se sentir Excluída E para não ganhar Esses rótulos As pessoas evitem Negar a realidade Ou que evitem Contrariar As narrativas Do sistema E aquilo que foi Estabelecido Como sendo A realidade Mas que não é De fato Ou pode até ser Também Mas por que a pessoa Não pode questionar Entende? Essa é a minha birra Ai se está na TV É verdade Tem que ser Primeiro que a função Da mídia É manipular Sempre foi Sempre será Isso não tem a ver Com ideologia Tanto pela esquerda Quanto pela direita Existem críticas A mídia Desde o século 19 Não começou hoje E toda a mídia Sem exceção É manipuladora Tem aquele pessoal Que vem com Ai Globo lixo Como se só a Globo Fizesse isso Mas não toda a mídia Toda ela A única coisa que muda É a metodologia Às vezes o público-alvo Às vezes alguns canais Falam pra religiosos Mas Todos eles Têm a função De manipular A Record mesmo Um pouquinho Tempo atrás Aí fez Uma matéria Pra lá de imbecil Falando sobre animes O pessoal Caiu de pau em cima Falando Onde já se viu A Record fazer isso Mas Ela não é a primeira Nem a única Já várias outras emissoras Fizeram o mesmo Não é de hoje Rede TV Já fez igual A própria Globo Eu lembro Quando eu era criança As mães Queimavam as cartinhas De Yu-Gi-Oh Da molecada Porque falavam Que era do capiroto Então Nada de novo Isso é antigo Já O jornalismo Nosso mesmo Tá num ponto Tão lamentável Que pega meme E desmente Falando que é fake news Jornais copiam E colam Notícias dos outros Tá lamentável Mas isso é outro assunto Também pra outro vídeo Sabe Mas o que eu quero dizer É que não é Porque tá na TV Que é a realidade Tem que ser Pode ser Mas não tem que ser Obrigatoriamente E quem negar Ou questionar A dita realidade É negacionista Outra coisa Que é negacionista Em essência É a própria espiritualidade Porque segundo a ciência A consciência humana Se desenvolveu A partir da evolução Do cérebro O que a espiritualidade Diz? Que não Na verdade A consciência É anterior ao corpo físico Ao cérebro Ela já existe Lá e só reencarna Aqui usando essa Roupa de carne Então Se eu Espiritualista Afirmar isso Eu tô sendo negacionista Porque eu tô negando O que a ciência fala Né Segundo muitos cientistas E aqui eu nem posso dizer Que é uma visão Da ciência como um todo Mas segundo alguns cientistas Vida após a morte Reencarnação Tudo isso que a gente fala Aqui no canal Nada disso existe É do pó viemos Ao pó voltarismos Voltaremos Então Se eu negar isso Dizer que existe Algo além Que o ser humano Não é só carne É espírito Eu tô sendo negacionista Entende? Então eu vou fazer o que? Vou excluir meu canal? Se for assim Todos os Grandes espiritualistas Aí tem que excluir Seus canais? Até porque O meu ainda é pequeno Né? Mas A Márcia Fernandes O Laércio Fonseca O Hélio Couto O Pava O Pozatti Sei lá Quem que tem mais? A Meire Costa A Carol Capel Que não é um canal Essencialmente espiritualista É mais de mistério Mas enfim Né? Enfim É eu tô falando desse povo grande aí Que tem milhares Cem mil Duzentos mil Meio milhão De seguidores Né? Não sei nem se é agradável Ficar citando nomes aqui Mas É só pra exemplificar Então Acho que não tem problema Mas Sabe? Todo mundo tem que excluir Seus canais então Porque A espiritualidade É negacionista Sabe? Então o uso desse termo Já deu o que tinha que dar Eu espero que seja Só uma modinha passageira Que parem amanhã depois Mas Como eu falei anteriormente Eu não tenho certeza Né? Outro termo também Que estão usando bastante É anti-ciência Né? É claro que Uma galera que defenda Que a Terra é plana E coisas absurdas Nesse sentido Não estão só Negando a ciência Mas Indo totalmente Na direção contrária dela Né? Desprezando Agora Tem gente que apenas Questiona aquilo que é dito Pelos jornais Só isso Ou pelos especialistas E pronto Dizem que a pessoa Tá fazendo Falando anti-ciência Né? Primeiro que a maioria Do pessoal que fala isso também É coisa de efeito manada Nem estuda ciência A pessoa não Sabe o básico de ciência Ela vê lá Canal de Cientista Youtuber famoso E acha que sabe ciência Mas não sabe A pessoa acredita em cientistas O que é diferente Até porque é verdadeira A ciência Ela é movida Justamente Pelas dúvidas Não pelas certezas Absolutas E o que o pessoal Tá muito cheio Hoje É de Certezas A ciência Avança através Da dúvida Sempre foi assim E agora a dúvida Tá sendo proibida Meu Deus do céu Eles gostam do que a ciência Eles gostam do que a ciência lhes dá Mas não das perguntas Não Não das perguntas Que a ciência faz Eu tenho uma pergunta É por isso que você é um cientista Então fica a reflexão Eu prefiro ser um negacionista Do que um aceitacionista Que aceita tudo Sem um questionamento Sem deixar passar pelo crivo da razão É claro que existem pessoas E eu diria que esses sim Podem ser chamados de negacionistas É o pessoal que nega tudo Até o que é óbvio Simplesmente assim Que só quer contrariar Você fala O céu é azul Pessoa Não É mentira Isso aí Fala que a água é molhada Não Mentira O sal é salgado O açúcar é doce Tudo mentira Isso aí Isso aí é o verdadeiro negacionista Tudo bem Mas o pessoal que tá sendo chamado De forma errônea De negacionista É Infelizmente O pessoal que simplesmente questiona É isso que eu tô criticando Sabe O pessoal que pergunta Será que não tem interesse financeiro Por trás das vacinas Será que são 100% seguras Por que que até outro dia Não podia tomar de duas marcas diferentes De repente passou a poder do nada Não, vai lá São questionamentos Não tô fazendo nenhuma afirmação aqui Não vão ficar bravos comigo Pistolar Me xingar nos comentários Movidos pelo efeito manada Se bem que se fizerem Também só vão validar o que eu tô falando Mas, sabe Não tô pregando contra nada Eu tomei vacina Mas são questionamentos Que outras pessoas estão fazendo E tão sendo chamadas de Ah, negacionista Sabe Então Essas dúvidas são Não pertinentes Em nenhum momento Aqui no canal Eu já peguei contra vacinas No máximo Eu falei Contra a obrigatoriedade Imposição forçada Isso eu sou contra Qualquer tipo de autoritarismo Mas foi o suficiente Pra me chamarem de negacionista Mas então Será que não houve Manipulação Nos números de mortes Com interesse financeiro Ou político Será? Hã? Mesmo que bem pequeno Questionamento Não tô afirmando Será que o lockdown Era mesmo necessário? Ele foi eficiente? Será que não teve Uma tentativa proposital De gerar uma crise? Será que era necessário A polícia descer o sarrafo Em gente que Tava correndo sozinha Numa praia Completamente vazia E houve gente Apoiando Gente que se diz Trabalhador da luz Não tem que descer O cacete mesmo Será que tem necessidade De intercalar Cabine de banheiro Intercalar Vaga de estacionamento Tudo bem que O vírus sofre mutação Mas nem por isso Ele é um X-Men Pra atravessar Parede Atravessar coisa sólida Mas então é isso Questionem Sempre Não sigam a multidão Não liguem Pro que os outros Vão falar também Ah, eu tô agindo De forma diferente Ah lá o diferentão Ah lá o estranho Ah lá o negacionista Ignora Façam isso E vão Vocês vão ver Como a vida de vocês Vai mudar pra melhor E é isso Pessoal Até o próximo vídeo Gratidão Amém